DJ GM Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Tudo acontece com a permissão de Deus Tô na correria junto com os amigos meus Rajadão de fé, rajadão de fé Lembra da baiana, hoje é Nike, né? Com a camisa listrada, pula o jacaré Hoje eu tô confuso e eu nem sei calé Se eu saio de evoque, sereja ou de santa pé Só batendo no meu gril, sabe a lua, né? Ela forja no meus views e planta mulher Lancei do corte de mil, sabe como é? Sabe como é? Eita, pô, o mundo é foda Sei que o jeito que eu levo na vida incomoda Do fundão da leje, tô ditando moda Jardap, escorda Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Engraçado, né? Tudo acontece com a permissão de Deus Tô na correria junto com os amigos meus Rajadão de feb Rajadão de feb Yep, yep Lembra da Havaiana, hoje é Nike, né? A camisa listrada, pula o jacaré Hoje eu tô confuso e eu nem sei calé Se saio de evoque, sereja ou de santa pé Só batendo no meu gril, tá na lua, né? Ela passando meus views Sem mais de mulher Lancei um corte de mil, sabe como é Sabe como é, baby Eita, qual o mundo é foda Sei que o jeito que eu levo na vida incomoda Do fundão da leje, tô ditando moda Jordan, escorda Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Faça o meu mundo girar Faça o seu mundo girar Fazendo o mundo girar Realidade capotar Intent Europa Fazendo o dia Fazendo o mundo girar Realidade capotar Realidade capotar Fácil